Eu vou começar pelo 23D de dado, a Lambic. Lambic no aroma é uma cerveja decididamente ácida, tem uma acidez bastante preeminente. Tem também notas de funk, que a gente falou lá na Bill Nervais, então a gente tem notas de celeiro, feno molhado, sela de cavalo, couro, notas que parecem estranhas falando assim, mas que caem muito bem com essa cerveja. Lambics mais jovens vão favorecer a acidez e conforme ela vai envelhecendo, essa nota funk ela vai evoluindo e a acidez vai cedendo, o funk vai aparecendo mais. Pode ainda ter um cítrico no aroma, frutado cítrico, mas não vai apresentar notas de lúpulo, uma cerveja em que o lúpulo não aparece no aroma. O que ainda descreve algumas características indesejadas. Como eu falei, é uma cerveja muito complexa, que traz sabores rústicos, aromas rústicos e dependendo da forma como for feita, ela pode apresentar algumas notas estranhas como esfumaçado, cigarro, charuto, queijo. São notas definitivamente não desejadas na cerveja. A gente não quer nenhuma cerveja com cheiro de queijo ou cigarro. Na aparência, é uma cerveja que vai de um amarelo a dourado. Ela, quando jovem, é mais turva, conforme envelhece, ela vai limpando e ficando mais transparente. Ela forma uma espuma branca, mas não tem retenção. Daqui a pouco a gente vai ver porquê. No sabor, novamente, acidez proeminente e funk. Acidez aparece mais quando jovem, o funk vai aumentando e a acidez cedendo conforme vai envelhecendo. Tem notas de malte baixo, trazendo um trigo, é uma cerveja que leva trigo normalmente. Então, trigo, um pão, alguma coisa bem simples. Sem notas de lúpulo. Sem amargor e lúpulo. A gente tem acidez. Normalmente, amargor e acidez são duas características que não se dão bem na cerveja. Isso não possa acontecer, mas não é comum. A gente pode ter novamente aquela nota cítrica aparecendo, é algo desejado na cerveja. Ela tem um final seco. E, novamente, aquelas notas de esfumaçado, charuto, queijo, nada deve aparecer aqui. Na sensação de boca, é uma cerveja que tem um corpo médio a médio baixo. E aqui, é uma cerveja que não tem carbonatação. A cerveja não é carbonatada pro consumo. Pelo menos não na sua forma pura, numa lambique pura. Pode ter alguma carbonatação na garrafa, mas é muito pouca, tá? Então, resumo, tá? Uma cerveja ácida, que normalmente leva alguns anos pra ficar pronta. Tem funk, tem complexidade e não tem carbonatação. Beleza? Bom, seguindo. Ainda na família das lambiques, a gente tem a Geuse. O que é a Geuse? Eu comentei ali de uma lambique pura, né? Quando a gente tava falando do 23D. A Geuse é o estilo 23E do BJCP. E ele surge de uma mistura de lambiques. Lá nessas cervejarias belgas, existe a figura de um cara chamado Master Blender. O objetivo desse cara é pegar lambiques de várias safras. Então, ele pega lambiques ali de 1, 2, 3 anos e vai misturando, buscando um equilíbrio. Então, é uma cerveja que vai ter as características da lambique, vai ter acidez, vai ter funk, aquele frutado, tá? Só que aí o Master Blender vai definir o equilíbrio da cerveja, né? Na lambique, a gente falou, ó, conforme ela envelhece, o funk aparece mais e a acidez um pouco menos, né? Aqui o Master Blender vai escolher e normalmente ele vai buscar o equilíbrio dessas características. Uma outra coisa, mudança grande pra lambique, é que a Geuse é uma cerveja carbonatada. Ela passa por refermentação na garrafa e ela tem uma carbonatação geralmente alta, tá? Ela forma uma espuma branca. O guia descreve a espuma como uma espuma que parece nunca sumir do copo, né? Parece que dura pra sempre, tá? E o último estilo aqui da família das lambiques é a 23F, que é Fruit Lambique, tá? A Fruit Lambique, ela é uma cerveja que leva frutas, obviamente, né? Como o nome diz. Essa fruta pode ser uma cereja, e aí vai fazer o que a gente chama de Creek Lambique. Uma framboesa, vai fazer uma framboase. Enfim, existem outras frutas que podem ser usadas também, uvas, pêssegos, tá? O que é importante? A fruta, ela é evidente, ela tá em primeiro plano, ela é bastante intensa. Não é uma nota de fundo. Ela muda a cor da cerveja, muitas vezes. Então, uma Creek Lambique, a Lambique, né? Como a gente falou, é uma cerveja que vai de um amarelo a dourado. A Creek Lambique, normalmente, é avermelhada, né? Por conta da quantidade de cereja que eles colocam. É uma cerveja que pode ter uma carbonatação quase nula, né? De uma Lambique, até uma carbonatação muito alta, como de uma Geuse. Então, é uma cerveja que também pode passar pelo processo de blendagem, tá?